Olá, amigas e amigos do Kalev, eu sou a Paula, sou fisioterapeuta e levita do Templo de Salomão. E hoje estou aqui para deixar mais algumas dicas para vocês de como se exercitar em casa. Neste momento que todos estão mais sentados, deitados e às vezes muito ociosos em casa, eu vou mostrar para vocês como fazer uma manutenção da musculatura de vocês, ganhar mais flexibilidade e melhorar o seu bem-estar físico e mental. Oi pessoal, agora a gente vai fazer alguns exercícios para a terceira musculatura, antes da gente iniciar o exercício de fortalecimento, tá? Vamos fazer sentados mesmo, o importante é que vocês sentem na cadeira, mais atrás da cadeira, conseguem encostar, porque vai com a postura retinha e nós vamos agostar a cadeira para trás. Então, vamos começar. Estique as pernas e a gente vai fazer esse movimento com os pés. Ponta dos dedos para baixo e depois a ponta dos dedos para cima. Vamos contar até 10. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bem, relaxa. E agora nós vamos elevar as pernas para cima e para baixo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Passa no seu ritmo, tá? Seis, sete, oito, nove e dez. Relaxa. O que vamos fazer agora será com a nossa coxa. Nós vamos usar a muscula play da coxa e a articulação do quadril. Então, você pode desinforçar um pouquinho na cadeira, se ficar mais confortável para você. Vem um pouquinho mais para frente da cadeira. E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Relaxei. De novo, agora do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Lembrando que você pode fazer duas vezes de cada lado, contando até 10, tá bom? Agora, vamos fazer uma mobilização do nosso ombro. Então, o ombro vai para frente e para trás. Vamos lá? Um, dois, três. 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 Um, dois, três.